Botado, viu? Porque o Rapp Station é a sua companhia especial, espacial de todas as manhãs. É isso aí! Entre nessa estação, porque aqui você se diverte, você conhece pessoas legais, você ganha prêmios, o seu dia fica maravilhoso, eu tô toda elétrica, tô nervosa, olha aí! Esse programa é tudo de bom, né? Você se diverte, ganha prêmios, fala com a gente, conhece pessoas de todo lugar. Nessa manhã é tão gostosa, você vai deixar de ligar pra gente? Vai deixar de falar com a gente? Tem o chat também 24 horas, se você tá aí do outro lado da telinha, tá no computador, quer achar uma namorada, quer, sei lá, arranhar um emprego, vai no chat, conversa, fala com a gente. Você pode entrar em várias salas, conhecer um montão de gente legal, se divertir, de montão, começar o seu dia, cheio de alegria, energia, energia menina, é isso aí, aqui no Rapp Station, o seu dia começa sempre muito mais feliz. Então não esquece, o chat vai ficar ligado 24 horas todos os dias, 014-41-8401-0400, liga pra gente. Mas se você entrar numa sala e não gostar, você pode trocando de sala quantas vezes você quiser, e tem gente do Brasil inteiro, tem gente lá de Prasicaba, terra do nosso amigo Bola, tem gente de Taubaté, do litoral, lá de Goiânia, lá de Uberlândia. Todo o Brasil está ligado.